Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica e esse é o nosso plantão da oficina Vou mostrar pra vocês um vídeo de fim de semana Eu estou com um Renault Clio da minha esposa É um Renault Clio antigo, já bem velhinho, bem usado É o próximo carro que nós vamos reformar Se der eu vou mostrar tudo aí pra vocês Eu vou dar uma dica pra vocês hoje aqui É de o que fazer pra não ser enganado A primeira coisa que você vai fazer pra não ser enganado É desconfiar do preço muito barato Esse negócio de ficar procurando preço barato é complicado Eu estou montando o vidro elétrico do carro aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó Eu troquei essas pecinhas aqui Troquei essa travinha aqui Eu não lembro o nome dela, esqueci E os cabos de aço que ficam aqui dentro Eles ficam aqui na parte de baixo e vão até aqui na maquininha Troquei essa trava A trava de trás aqui, essa azulzinha E os dois cabos de aço E uma engrenagemzinha que fica aqui dentro Agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu Não repara bagunça não que isso é vídeo de fim de semana Viu galera Toda vez que a gente levava esse carro pra arrumar O pessoal cobrava entre 120 e 150 reais pra arrumar Porém, como esse carro tava dando problema várias vezes Eu resolvi parar e dar uma mexida nele Pra resolver o problema de uma vez só E me deparei com vários problemas O primeiro problema, o preço das peças Essas peças que eu troquei Só de peça Eu gastei mais ou menos 100 reais Só de peça Então toda vez que eu levava pro camarada arrumar Ele me cobrava 120 Ele não tava trocando as peças Consecutivamente Passava um mês, dois, três meses O carro dava defeito de novo O vídeo elétrico estragava Vou mostrar pra vocês aqui Tá uma bagunça aqui, viu galera Que eu tô arrumando esse ambiente aqui ainda Mais aqui, ó Esse aqui é o cabo de aço velho Tá vendo que ele tá todo amarrotado ali? Justamente O pessoal não trocava esse cabo de aço aqui Esse é um dos problemas, tá? Esse aqui é o cabo de aço velho também Um deles São dois cabos Esse cabo de aço aqui é o original do carro E essa trava dele aqui, ó Ela tá quebrada Tá dando pra ver que ela tá quebrada? Vamos ver Ela tá com a beiradinha aqui quebrada Tá vendo? Então o que acontece Toda vez que Esse aqui já soltou duas vezes Soltava O pessoal vinha Encaixava num lugar de novo Me cobrava 120 reais Outra hora Essa engrenagemzinha aqui Que fica dentro do motor Desenrolava O cabo soltava aqui Aí o pessoal vinha Me cobrava 120 reais Enrolava ele de novo E colocava no lugar Eles A única coisa que eles faziam Costumavam fazer Era isso aqui, ó Era só cravejar Esse pedaço aqui do cabo de aço Colocar no lugar novamente Só isso, viu galera? Agora por que eu descobri isso? Porque eu desmontei o carro E remontei ele de novo Se eu tivesse levado pra uma pessoa Fazer esse serviço Possivelmente ele ia fazer isso aqui Novamente Colocar no lugar Enrolar Falar assim, ó Tudo ok aqui Se der problema Você vem que tem garantia E tal Garantia de 3 meses Passava 4 meses O negócio tava defeito A pessoa não queria dar garantia Esse é o país que a gente vive, tá galera? É a realidade Agora o que acontece? Levei em vários locais Levei mais ou menos 5 ou 6 lugares diferentes E todas as vezes O pessoal fez a mesma coisa Ah, ficou bacana Não sei o que Ah, ficou bacana Não sei o que Quando eu tirei pra ver como tava Tá tudo quebrado Então não adianta eu ficar correndo atrás De preço barato Se a pessoa não vai fazer o serviço bom Essa é a realidade A gente tem que ter muita atenção Quanto a isso, tá? Isso aí vai ser também Eu acho que eu vou até lançar um outro canal Pra falar Só pra comentar sobre esses assuntos Que o pessoal tá muito bitolado Ah, que sempre que ele é preço barato Ah, que eu quero o mais barato possível É economizar Mas é economia porca Porque você economiza por um lado E acaba perdendo por outro Porque o serviço fica uma porcaria Então Na próxima vez que eu for mexer nisso aqui Se der defeito Eu vou filmar pra vocês Como que faz a troca Desses cabos do vidro elétrico Ali do Renoclio Mas essa dica Eu queria deixar pra vocês Fiquem espertos Esse negócio de preço barato Acaba ficando caro no final Tem muita gente por aí Por exemplo Eu trabalho muito com sistema de arrefecimento Dá manutenção no sistema de arrefecimento Fica por 100 reais 120 reais Isso é muito barato Isso aí é o que eu cobro Só de mão de obra às vezes Fica mais do que isso Eu costumo cobrar Mais ou menos 150 reais hoje Pra poder dar manutenção No sistema de arrefecimento Porque costuma durar De um a dois dias de serviço Isso é no mínimo Bacana? Então a gente tem que começar A ficar atento pra isso aí Tem serviço que fica barato? Fica barato Ficou bom? Aí você já não sabe Então a gente tem que começar A focar mais Em serviços que realmente Sejam de qualidades E aquele negócio Ah, que é a pessoa de confiança Que não sei o que Que o pessoal tem muito tempo Que trabalha Que já tem experiência No mercado aí Tem tantos anos Isso aí pra mim não serviu Porque eu levei em duas pessoas Que tinham mais de 20 anos De experiência E as duas fizeram a mesma coisa Colocaram peças velhas Aqui ó As mesmas peças Que estavam no carro E uma delas Me cobrou se não me engano 180 ou 200 reais Tá? Acho que foram 200 reais Aqui ó Essas aqui são as peças novas Que eu comprei Pra deixar de aguardar E se caso algum cliente Precisar de dar essa manutenção Pelo menos Essas aqui eu já tenho Os cabos eu tenho que comprar ainda Mas eu não trabalho Com vidro elétrico Essa é a realidade Eu não trabalho Com vidro elétrico Então seria um serviço Que eu prestaria Pra um cliente específico Não é algo que eu faço Rotineiramente Bacana? Então vamos ficar atentos Quanto a isso aí gente Esse é um vídeo Só de final de semana Só pra gente bater um papo E não fique Focado naquele negócio Que eu tenho que economizar Eu tenho que economizar Isso aí eu falo com o pessoal Que é muito semelhante A uma cirurgia de coração Cirurgia no cérebro Por exemplo Se você for procurar preço Na hora de fazer uma cirurgia dessa Pode ser que você não volte Então eu prefiro gastar Uma grana que seja O necessário realmente Com um bom profissional De preferência Um dos melhores que tiver no mercado Pra eu ficar vivo E o carro é a mesma coisa Como eu preciso Do meu carro funcionando Eu levo pra um profissional Que seja bem qualificado E que preste um bom serviço E se ele cobrar muito barato Isso aí eu já fico desconfiado Porque se ele cobrou muito barato Ele não vai ter como Pagar o aluguel dele Ele não vai ter como Comprar um bom ferramental E não vai ter como Fazer bons treinamentos Isso aí tudo é caro Bacana? Fica essa dica aí galera Um grande abraço E até mais 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 E até mais